e fala galera beleza pura paz deus para os irmãos e no 242 é um acompanhamento do jarbs aqui né do ccb virtual pro beleza vai vendo só irmão diego o ricardo e ver se fica bom aí tá bom a pessoa vai que vai o 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 Amém. 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 Vai vendo. Acho que ficou mais amelinho, tá bom? Nos abençoe. Tamo junto, vai vendo.